Tá gravando então, pessoal? É... É fácil você chegar pra cá Eu vou abrir o meu pau Pra você eu ganho uma lendária Que cara, eu não ganhei nenhuma lendária Nenhuma, sabe o que? Nenhuma, nenhuma Eu queria ganhar pelo menos uma lendária E aí, daria na quadro até hoje Eu não ganhei nenhuma Essa suspensão é foda Não mandou nenhuma Eu não mando nenhuma Vê se ela me manda agora E tal Enquanto eu só espero um pouquinho abrir aí Rápida Falar minha dúvida do jogo Porque Eu tenho uma lendária Eu não falo a suspensão Eu não mando uma lendária dessa porra Eu não mando uma lendária dessa porra Eu não sei o que não mandou uma lendária Eu não falo a suspensão Eu não falo a suspensão Eu não falo a suspensão Eu não falo a suspensão